Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte, mano, é... Como... Como é que eu vou falar isso pra vocês? Mano, tamo fazendo um churrasco, tá ligado, família? Hoje, fomos no mercado fazer umas compras ali e tal, e, mano, resolvemos fazer uma carne na brasa, tá ligado? E, rapaziada, é o seguinte, mano, o Tuba, ele foi buscar Gabs em casa, tá ligado, rapaziada? Pra, pô, comer uma carne com a gente e tal, e ser aquilo de família, né, mano? E, tipo assim, o que que acontece? Como esses dias eles estavam discutindo isso e aquilo lá no beco, mano, nós declaramos guerra de trollagem, tá ligado, rapaziada? E, tipo assim, mano, é... Eu não posso perder essa oportunidade, mano, e, mano, eu vou aprontar uma com ele, família, eu vou... Eu vou colocar um bagulho bem apimentado na carne dele, eu vou dar pra ele, tá ligado? E, mano, eu quero ver a reação dele, eu quero ver como vai ser, mano, tá ligado? A carne já tá quase... Quase não, tá mais ou menos, eu acabei de colocar aqui, ó, tá ligado? Tá ficando naqueles piques, e eu vou esperar ele chegar, quando tiver um pedacinho já naquele pique, eu vou apimentar bem, e vou dar pra ele, mano, tá ligado? Vamos ver a reação dele, família, tamo junto, esqueça tudo. É esse aqui, vida? É esse aqui? Nossa, então eu vou ver a reação dele, mano. Ele vai ficar muito bravo, velho, tá ligado? E ele não chegou ainda, família, tá ligado, mano? Ele não foi buscar gaves e não voltou ainda, tá ligado? E, mano, esse tempero aqui, família, tá ligado? Mano, como é o nome desse tempero? Tempero baiano, família, mano. Isso aqui é muito apimentado, rapaziada. Nossa Senhora. Eu coloquei isso aqui, uma carne, um dia pra comer, mano, não. Cê é louco? Eu não consegui comer aquela carne daquele dia, mano, tá ligado? Bem, será que o tio vai gostar? Mano, ele vai ficar muito bravo, já. Não, sério, ele vai ficar muito bravo, mano. E, família, é o seguinte, mano. Eles declararam guerra de trolagem, tá ligado, rapaziada? Então, tipo assim, mano, se quiseram, então vai ter, tá ligado? Porque, pô, o Juan, ele pegou meu carro daquele dia, mano. Ele colocou um aerofólio. E, mano, ele fez os caramba, tá ligado, com o meu carro. E, tipo assim, beleza. Mas o que é dele tá guardado, tá ligado? Logo, logo vai chegar o momento dele. E, mano, aproveitei que hoje nós inventamos de fazer um churrasco, mano, tá ligado? Então, tipo assim, eu vou aproveitar o momento que o Cubo vai estar aqui, mano. E vou dar isso aqui apimentado pra ele, mano. Mano, mano, você é louco, rapaziada. Vamos só esperar ele chegar, mano. E ver a receita. Com isso aqui, ele vai ver. Como é que se faz trolagem. Chegaram, 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 chegaram. Chegaram, 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 chegaram. Ei, 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 ei. Tá, ei, mas não vão falar nada, tá? Não fale nada, a carne já tá ali. Meu Deus, tá bom, barulho. Espera e verás. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bom, tá aqui, já tem uns pedaços de picanha assada. Tá ótimo. E aí, querido? Como é que tá? Tranquilo? Tá bom? É louco. É louco? Olha aí. Não tá lento, mano. E aí? Vai domina. Eu quero aquela banhinha ali. Eu quero a banhinha ali. Ei, calma. Calma, gente. Calma. Calma que ainda vai chegar o momento. Ó, calma. Ó. Ó. Eu vou virar o pão de alho aqui pra ele não... Olha aí. Não, mano. Olha aí. Vai ser queimado, pai. Aqui tá queimado o quê, gente? Que queimado. Que queimado. Isso aqui é... Isso aqui é talento. Calma, calma. Calma, a carne já tá dando um pedacinho aí, mano. Tem um pedaço? Não, já tem um pedaço assado ali já seu... Já seu um contrafilé, um pedaço de picanha ali, especialmente pra você, mano. Tá bom. Gente, olha aí pra não queimar aí, hein. Fica aí, rojo. É. Fica aí. É o seguinte, não, não, não tem pimenta, não. Tem. Pronto, primeiro eu vou botar isso aqui. Qual que é? Tempero baiano, mano. Esse tempero aqui é muito melhor. Bota junto com pimenta. Hã? Bota junto com pimenta. Segura pra mim, filho. Segura aqui assim. Isso. Já que posso pegar pimenta? Aqui, ó. Aqui, ó. Também. Bota pimenta? Bota, né? Bota, né? Bota pimenta? Sim! Bota pimenta com isso aqui. Vai ficar muito bom. Calma, calma. Nossa senhora, ele vai ficar muito bom. Muito bom. E eu juro que ele vai fazer... Neste vídeo, eu gravo muito bem o desenho no canal. É? É, é. Sim, sim. Aí já bota o pimenta também. Acho que é isso. Tipo... Também é isso. Fala que é farofa. Fala que é farofa e um tempero. Que molho. Fala que é o que... Fala que é farofa e ketchup. Fala que é farofa e ketchup. Fala que é farofa. Vai ali. Vai, vai, vamos ver. A gente botou duas perretas. Fala. Fala que é o caramba. Chegando. Muito bom. Mergulhar na farofa. Experimenta. Mano, essa daqui é a melhor, filho. Não, mas tamanho do bagulho viado. Claro, mano. E pra mim? Nossa senhora, mano. Pega. Você quer um pedaço também? Já pego pra você. E aí? Dura viado. Dura? Essa aí é a melhor que tem. Foi, cara? Foi. Que que deu? Que isso? Que que deu? Bora! A gente botou duas. A gente botou duas. O negócio de cima. Mano, e aí? O que que você achou? Boa pra caralho, né, viado? O que foi, cara? O que que é isso? Nada, mano. Nada. 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 Ó, filho, eu não me colocou aqui nem quando eu tenho que ir na tua casa. Mentira. Não, mano. Isso foi... É farofa. É, eu tenho. Fou o tempero, gente. É farofa aqui, ó. Mano, muito bom, viado. É farofa? Vai tomar no cu, mano. Não, vai se fazer, viado. O que foi, cara? Nossa, mano. Viu, tem que se colocar aqui. Aqui pro temperamento. Mano, não lutei nada. Eu vim aqui, cortei a carne só, filha. Olha que farofa. Cortei só a carne, mano. Ah, viado. Vai lá, mano. É mancada, viado. Nossa, mano. Tá perigando. Eu tava ali, eu tava chamezcando tudo. Ah, viado. Mano. Vai passar um pecando ali. Ei, toma uma água que passa, filho. Não, vai, viado. Tá espalhando mais essa porra, viado. Olha a merda que você fez. Ah, mano. Oh, viado. Não, não. Ah, viado. Não, irmão. Não, mancada, viado. Não, mano. O que, cara? Não tem nada, mano. Não tem nada, mano. Não tem nada, mano. Viado. Olha, mano. Quando eu tava passando fome aí. Olha, tá ardendo. Não. Tá vendo você? Porque na tela não tinha pimenta. E quando ela tava passando fome aí, você ia fazer uma dessa, viado? Mano. Experiçando o que, mano? Não, viado. Você entupiu o bagulho meu de pimenta ali que você pecou a boca toda da língua. Tá chegando até agora, viado. Pelo amor de Deus, filho. Vai ficar... Não, mano. Isso foi isso, irmão, viado. Você falou que, irmão. Oh, irmão. Pelo amor de Deus, velho. Tá vendo? Não, tá ardendo. Tá ardendo. Olha aí, ó. Aí, tá vendo? Eu quero que nessa lhe dá banha. Eu nem quero mais nada. Já banhe, filho. Aí. Eu vou dar meu jeito. Eu vou pedir um beck, não, viado. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Foi só uma brincadeira, cara. Vou catar o bagulho pra comer. Já era, viado. Ô, você vai brindar por causa de uma brincadeira. Qual o lanche dele? Eu ainda quero banha. Você quer banha? Ah, então tá bom. Calma, Dico. Mano, só uma brincadeira, cara. É, só uma brincadeira. Ô, viado. Tuba. Ô, viado. Qual foi, mano? Foi só uma brincadeira, viado. Não se brinca com comida, viado. Mano, foi só um pouquinho de pimenta, mano. Coisa mínima, cara. Não se brinca com comida, viado. É só isso que eu tô falando, mano. Ah, mano. Pô, uma trollagenzinha, cara. Minha língua tá sapecando até agora. Ah, coisa mínima, tu, mano. Porra, viado. Porra, viado. Porra, viado. Ah, viado. Porra, pelo amor de Deus. É sério isso, mano? É ficar nessa aí por causa de um pinguim de pimenta? Porra, é lógico, viado. Não, seu louco, mano. Mó tiração, viado. Te garanto que se nós tivéssemos naquela época lá que nós passávamos... Mano, foi naquela época, já passou, tá ligado? A gente tem que viver o presente, mano. Passado já era, fi. Poxa. Ah, então tá, mano. Você quer ficar nessa aí por causa de uma brincadeira, pô? Ô, ficou bravo? A banha. Que banha? Calma, cara. Meu Deus do céu. Pô, só uma brincadeira, ó. Não deu certo. Tá vendo? Ele ficou bravo comigo, cara. Problema teu. Mas, pô, foi só uma brincadeira, mano. Botei pouquinho. Bem pouquinho, cara. Pô, eles começaram. Falaram que ia abrir um campeonato de trollagem e agora estão nessa. Tá, deixou tirar essa. Que gosto de quê? Tu já comeu sapo? Não. Então, como é que tá fazendo? Pega um prato pra mim aí, gente. Ô, tuba brindou a mente por causa de uma brincadeira, mano. Você é louco, hein, velho? Ô. Calma, garoto. Eu vou tirar já a banha, você vai comer a banha. Bota aqui, filha. Pega. Pega a banha. Meu Deus do céu. Banha, cara. E banha, cara. Ó, ó, ó. Que sabor. Mas é isso, né? Fazer o quê? Fazer o quê? É assim mesmo. Pega uma carne, tá? Ó. Pega. Tardendo? Não tá. Tardendo? Não sei, você não me deu apoio ainda. Tá, calma. Tá, volta. Você tem esses sacos. Tardendo? 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 Tardendo?